Hahahaha O boi da cara preta já chegou aqui na cidade Avisa a polícia que vou pegar as crianças a vontade O boi da cara preta já chegou aqui na cidade Avisa a polícia que eu vou pegar todo mundo a vontade Hahahaha Boi, boi, boi Boi da cara preta Pega essas crianças que tem medo de carita Hahahaha Boi, boi, boi Boi da cara branca Pega essas crianças que não quer comer a janta Sim, sim, sim Eu pego ela sim Se não comer a comida vou levar ela pra mim Hahahaha Hahahaha Boi, boi, boi Boi do corpo roxo Pega essa criança que não quer comer o almoço Sim, sim, sim Eu pego ela sim Eu pego ela sim Se não comer a comida vou levar ela pra mim Hahahaha Hahahaha Tchau